no mês de outubro e início de novembro, mas a carmosina, quem leu o livro da Elisa Matsunaga, percebe ali que muito do que a Elisa Matsunaga é, e muito do que a Elisa Matsunaga se tornou, tem tudo a ver com a mãe, a Elisa Matsunaga é o papel carbono da mãe, quem lê ali os primeiros capítulos do livro em que tem o perfil da mãe, como a mãe da Elisa achava que a vida dela só ia dar certo se ela tivesse um homem do lado, achava que ela só ia, ela dizia isso assim, eu só sou alguém se eu estiver namorando, se eu estiver casada, se eu estiver, enfim, o sucesso da vida dela estava 100% atrelado a ter um homem do lado dela. Uma figura masculina. Exatamente, a Flor de Lis é a mesma coisa com a mãe, não em relação, são outras questões que ligam a Flor de Lis à mãe, a mãe da Flor de Lis, ela é extremamente influente na vida dela, na visão de mundo, a visão de mundo que a Flor de Lis tem é herdada da mãe, é impressionante isso, qual é essa visão de mundo? É aquela coisa de tu achar que tudo que acontece na tua vida é obra divina, achar que Deus é tão tudo na tua vida que tu passa até a banalizar, sabe? Tá como se tu fosse culpado e benfeitor de tudo que acontece, como se ele só ele movesse a sua vida e você não tivesse culpa de nada. Exatamente, e como se você, como se tudo de bom e de ruim que acontecesse na sua vida fosse obra de Deus. Só que aí esse negócio de vai num crescente a ponto dela se achar, onde é que mora o perigo disso? Não é nada errado você achar que o sol nasceu porque Deus quis... Sim, a gente tem sua fé, ok. Mas a proximidade com que ela tem de Deus, ou que ela diz ter de Deus, é tão grande que vai num crescente que daqui a pouco parece que ela tem uma procuração de Deus. Ah, Deus me disse, ela já virou uma emissária de Deus. Ela já não tem mais responsabilidades e tudo que ela faz é em nome de Deus. E as pessoas vão acreditando nisso.